E aí galera, beleza? Meu nome é César, hoje vou começar então a prática do teclado ou piano, o curso é duplo, né? Pra vocês já iniciarem os primeiros conhecimentos do instrumento e também o convite, se você não assistiu o vídeo de introdução, você clicar aqui em cima e assistir aqui onde vai estar o desenho aqui, pra você voltar o vídeo, voltar o vídeo de introdução pra você entender melhor como vai funcionar o curso aí. Se você já viu e tal, vamos começar agora. A primeira parte que você tem que saber no teclado, vamos começar aqui a localizar as notas e já começa a desembolar. Quanto mais rápido, melhor. Sem delongas, você deve ter notado aqui que as teclas no teclado, eles têm alguns padrões. No caso aqui, duas teclas pretas, olha, três teclas pretas, duas teclas pretas, três, duas, três, tá vendo? Não precisa de você colar aqueles papéis com a notinha Dó, Ré, Mifá, a tecla do seu teclado, senão depois vai estragar, vai ficar feio. Então vamos aprender já de cara que depois você não vai esquecer. Primeiro, você vai ter que localizar a nota Dó. A nota Dó, como todo mundo sabe, Dó, Ré, Mifá, Sol, Lá, Si, Dó, você já vai gravando aí, na tela vai aparecer. É bom você começar a decorar essa sequência. Dó, Ré, Mifá, Sol, Lá, Si, se você não sabe. O Dó fica localizado onde? Você está vendo aqui essas duas teclas pretas? No meio, entre as duas teclas pretas, tem uma branca, essa aqui. Essa aqui é o Ré. Então entre as duas teclas pretas tem um Ré. Antes do Ré vem o Dó. Não era Dó, Ré, Mifá, não era assim? Então entre as duas pretinhas tem o Ré e antes do Ré é o Dó. Então você vai localizar agora uma tarefa, localizar o Ré no instrumento seu. Vai procurando aí. No caso, às vezes o seu teclado pode ter menos teclas, no caso 5 oitavas que a gente fala, 6. Mas para frente eu explico melhor sobre isso. Esse aqui é um piano digital, então ele tem mais, nem contei ainda, tem bastante. Dá para fazer um som desde o grave até o agudo. E aí você vai localizar a nota Ré. Vamos começar? Primeiro eu vou localizar no meio aqui, no meio certinho, que é esse aqui. Beleza? Vou localizar para trás. Vamos lá. Procuro um Ré. É esse aqui. Por quê? Entre as duas pretas tem um Ré. E aqui, entre as duas pretas, o Ré. Uai, César, tudo isso aí é o Ré? É o mesmo Ré? Exatamente. É o mesmo Ré. Todos esses são Ré. É Ré. Pode crer? Beleza. E para frente. Ré. Ré. Tranquilo, né? Não é difícil. Você vai acostumando. Você viu duas teclas pretas, é o Ré. E o Dó? Vamos localizar o Dó. Procuro o Dó agora, você. Percebeu que antes das duas teclas pretas tem o Dó. E vamos continuar localizando. Tem as três teclas pretinhas aqui, não é? Antes das três pretas tem o Fá. Antes das três pretas, o Fá. Só assim você já vai decorando onde estão localizadas as notas no instrumento. Olha, o Dó. O Ré, entre as duas pretinhas, né? Depois do Ré vem o Mi. Depois o Fá, que é antes das três pretinhas. O Sol, que é depois do Fá, né? O Lá, que é depois do Sol. E o Si, que é depois do Lá. O Si é depois das três pretinhas. Tem as três pretinhas aqui e logo depois vem o Si. E colado no Si tem o Dó. O Dó fica colado no Si. Ele não tem nenhuma tecla preta entre o Si e o Dó. Então, Si e Dó. É direto. Você pode reparar também que o Mi, olha, o Ré está no meio aqui. Depois do Ré, o Mi. Depois do Mi, vem o Fá. Pode anotar que o Mi para o Fá não tem nenhuma tecla preta entre as duas. Então, vai observando esses detalhes aí, que isso vai te ajudar a localizar o nome das notas. Já tirando a dúvida, muitas pessoas me perguntam como que faz para decorar aí as teclas, sem precisar de aquele apoio, né? Escrever aquelas notinhas aí no seu instrumento, botando papel. Não precisa nada disso. Tem como aprender sem esse detalhe, ok? Agora aqui, uma outra coisa importante para vocês é o número dos dedos e o nome dos dedos. Para quê? Para facilitar na hora de escrever aí no papel e tudo mais. A sua mão está aqui, né? Isso aqui é a minha. A sua mão está aí no seu corpo. Você tem os dedos, né? Polegar. Vai gravando o nome. Polegar. Polegar. Indicador. Médio. Anular. Ou anelar. Lembra que o anel fica nesse dedo. E o mindinho, o mínimo. Beleza? Então, vamos lá. Polegar. Indicador. Médio. Anelar. E mínimo. Muito bem. É aquela musiquinha da Eliana. É muito fácil de lembrar. Polegares. Indicadores. E tudo mais. Mas tem um número que facilita a vida da gente. Quem toca violão utiliza esses números. Só que de maneira um pouco diferente. Então, vamos aprender a maneira no teclado. Que é o seguinte. O polegar tem o número 1. Indicador. Número 2. Médio. Número 3. Anular. Ou anelar. Número 4. E o mínimo. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vou colocar o dedo 1. Só como exemplo para vocês. Na tecla Dó. Dedo 1 na tecla Dó, né? Achei as duas pretinhas. O Ré está aqui. Antes está o Dó. Então, beleza. Dó. Estou com o dedo. 1. Vou colocar o dedo 2 na tecla Ré. O Ré está aqui. Vou colocar o dedo 3 na tecla Mi. Está vendo? Então, olha. Meus dedos estão em cima das teclas. Cada dedo correspondente a uma tecla. O dedo 4 no Fá. E o dedo 5 no Sol. Está vendo? Vou apertar tudo de uma vez. Nossa, que sol louco. Agora eu vou fazer um outro exercício. Vou apertar o dedo 1 e o dedo 3. Só os dois. Os outros eu levantei. Não precisa de... Eu vou levantar os outros dedos. Nossa, é um som mais legalzinho. Agora eu vou apertar o dedo 1, o 3 e o 5. Ó. Beleza? A partir daí você já vai começar a perceber que já está começando a sair um som bacaninho e tudo mais. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente vai aprender mais para frente, são os acordes. Mas aqui é só para você gravar o número dos dedos e tudo mais. Mas é já uma brincadeirinha, né? 1, 3, 5. Muito bem. Não sei se você já percebeu, quando a gente está falando de instrumento musical, aparecem alguns nomes. E saber nomes é muito importante. Entender o significado dos nomes. Quando alguém fala para você aí, ô César, faz o acorde Dó maior. Para muita gente, as pessoas já sabem o que é isso. Mas tem gente que não sabe a diferença do que é acorde, o que é Dó maior, o que é Ré maior, o que é nota Dó, nota Ré sustenido. São coisas diferentes. Cada uma coisa dessa aí representa na música um assunto diferente, um nome diferente, às vezes técnicas diferentes. Eu pretendo, ao longo do curso, passar isso para vocês. Nesse momento eu vou dar um exemplo aqui, muito importante. No teclado, que é um instrumento que tem várias notas, cada tecla dessa sai uma nota. A gente aprendeu aqui a nota Ré, a nota Dó. A gente aprendeu aqui também que dá para juntar mais de uma nota. Usar, por exemplo, aqui o exemplo Dó e o Mi. Vou pegar o Dó, que está aqui, com o dedo 1. E com o dedo 3, no Mi. Aí vai ficar Dó, Mi. Faz aí na sua casa. Dó, Mi. Vou juntar os dois. Eu juntei duas notas. Agora eu vou juntar o Dó, Mi e o Sol com o dedo 5. Isso que eu fiz aqui, juntando três notas, tem um nome na música, Acórd. Então, quando você vê alguém fazer isso, juntar várias notas ao mesmo tempo, isso chama Acórd. Está vendo como é que é simples? Agora, o que é nota? Nota é uma nota separada. Por exemplo, a nota Dó. A nota Ré. A nota Mi. São notas separadas. A gente chama isso de notas. Beleza? O teclado é muito legal porque ele tem essa possibilidade. Da mão esquerda, por exemplo, fazer um acorde aqui. E a mão direita fazer as notinhas. Mas o teclado com a mão aqui, a direita, eu vou fazendo as melodias usando notinha por notinha, tecla por tecla. E na mão esquerda, muitas vezes, o tecladista, o pianista, faz os acordes. Isso é bem legal. E nessa aula é uma introdução para você conhecer seu instrumento. Poderia fazer uma aula explicando detalhadamente a teoria. Vou fazer isso depois. Explicar detalhadamente o uso de outros timbres, de outros sons. O teclado tem essa facilidade que tem outros sons. Por exemplo, som diferente. São vários sons que o teclado tem essa possibilidade. De vários timbres que a gente fala. E também tem a facilidade de tocar o piano. Eu gosto desse piano aqui pelo fato de ele ter um som bem próximo do piano original. O piano acústico tem a desvantagem de não poder ser transportado para lugar nenhum e também só ter um som. O piano digital pode ser transportado e tudo mais. Mas o piano acústico tem um som muito bacana também. Mas ele tem que ficar naquele mesmo local e tudo mais. Porque é difícil você transportar. E também se você sair mexendo com ele de um lugar para o outro. Mudar de posição dentro da mesma sala, por exemplo. Ele pode desafinar. Então galera, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se vocês gostaram, clique em gostei. Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Favorite esse vídeo também, porque isso ajuda mais ainda na divulgação. Ajuda você também a acompanhar os outros vídeos. E se inscreva no canal. Extremamente importante se inscrever. Para você acompanhar todos os vídeos da série de iniciantes. Para você acompanhar os vídeos de violão que tem no canal. Seu amigo que está aprendendo. Às vezes você quer indicar. Se você aprende também, aprender dois instrumentos é ótimo. Porque facilita muito aprender dois instrumentos. Um ajuda o outro demais. Eu aprendi os dois ao mesmo tempo. De problema nenhum. Hoje eu toco violão e teclado sem mais problemas. Porque eu aprendi os dois. Então te convido também, nesse inicinho, a você começar um uso de violão. Você tem um violão parado aí. Comece agora, que você vai fazer os dois ao mesmo tempo. Vai ser muito bom para você. Principalmente na parte de ouvido, harmonia e ritmo. Você vai ter um desenvolvimento muito bom. Teoria também. Então se desenvolve tudo, não é verdade? E compartilhe nas redes sociais. Os links vão estar na descrição da página do Facebook de violão. Do grupo no Facebook de violão também. Muito legal o grupo. Tem um grupo de teclado e a página de teclado. Tem vários links na descrição. Tem o meu Twitter também. E tudo mais. Vá aqui na descrição do vídeo que você vai gostar. Beleza? Muito obrigado. Então, valeu e até a próxima.